A Amazonas Energia começou a instalar uma nova linha de transmissão de 69 mil quilowatts por baixo da passarela direita da ponte jornalista Felipe Dau. A estrutura vai custar cerca de 5 milhões de reais e deve estar pronta em até 60 dias. A nova linha vai ser um reforço para a transmissão de energia aos municípios de Iranduba e Manacapuru. Segundo a Amazonas Energia, a obra não vai causar nenhum impacto ambiental ou trazer algum transtorno para a vizinhança. A Secretaria da Região Metropolitana de Manaus foi quem deu a autorização para a obra e disse ainda que não seria necessário um estudo ou relatório de impactos ambientais. Os três cabos que vão reforçar o fornecimento de energia nos municípios de Iranduba e Manacapuru vão passar por esta face lateral aqui da ponte jornalista Felipe Dau, sobre o Rio Negro. Cerca de 50 pessoas estão envolvidas nos trabalhos, que devem durar aproximadamente 60 dias. Nós não vamos fazer nada que seja uma situação que complique a estrutura da ponte. O cabo subaquático que rompeu no mês de julho vai continuar em manutenção. Hoje os municípios de Iranduba e Manacapuru são atendidos pela energia produzida por 80 grupos geradores, que vão permanecer no local. A ideia de trazer os cabos para fora d'água deixou alguns moradores surpresos. Dona Marlúcia acredita que vai ficar mais fácil para a ação de bandidos. Meu filho tentaram roubar por baixo d'água, imagina por cima, por cima, né? Mas a gente espera que melhore, né? Porque a situação está caótica, não é brincadeira, não. Pois é, a sinceridade aí dessa senhora mostra um problema que é inevitável. Acontece todos os dias. Roubo de cabos e estruturas elétricas. E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, informa que foi feito um pedido de autorização para a instalação dessa linha de transmissão em caráter de urgência. Informa ainda que estudos serão solicitados após a análise dos documentos apresentados pela concessionária. E agora a gente vai com notícias do interior do Amazonas, o nosso Giro pelo Interior. Em Santo Antônio do Içá, na região do Alto Solimões, dois estrangeiros foram presos transportando drogas no corpo. De acordo com a polícia, um colombiano de 38 anos e um venezuelano de 18 tinham juntos 180 cápsulas de cocaína no estômago. Eles foram capturados em uma lancha estacionada no porto do município. Militares desconfiaram de nódulos no abdômen do colombiano. Eles foram levados para o hospital e um exame de raio-x comprovou o tráfico de drogas. A polícia civil de Itacoatiara prendeu um dos responsáveis por arrastões em postos de gasolina na cidade. De acordo com informações preliminares, o homem que não foi identificado estava sob efeito de drogas e ainda será interrogado para informar quem é o segundo assaltante. E a polícia militar promoveu, neste final de semana, a primeira fase da Operação Sentinela, que busca garantir a segurança da população no município de Tefé. Para isso, homens do 3º Batalhão da PM montaram barreiras e aumentaram o policiamento em becos e em vielas consideradas áreas vermelhas. No final, três pessoas foram presas por roubo, receptação e posse de substância entorpecente. A criação de empregos com carteira assinada apresentou crescimento nos últimos meses no Amazonas. O Estado foi destaque no ranking da abertura de novas vagas de mercado de trabalho. Mais de 5 mil pessoas conseguiram voltar para o mercado de trabalho no mês de junho. O comércio e a indústria lideraram a criação de vagas. Segundo a Secretaria de Trabalho do Estado, 75% de candidatos inscritos no Cine Amazonas foram encaminhados para as empresas. O número de pessoas que trabalham por conta própria também teve aumento. A gente ganha, claro, que os benefícios que tem que ganhar, não é uma coisa avulsa, não é uma coisa que você vai ter o seu direito de ganhar. Se você pagar o seu direito fora a parte, é muito melhor, entendeu? Do que trabalhar para outras pessoas. O Amazonas tem sido destaque no portal do Ministério da Economia. Isso porque as contratações vêm aumentando gradativamente desde janeiro. Segundo a Secretaria do Trabalho do Estado, as contratações foram 200% acima da média nacional. O primeiro semestre do ano, ele sempre é um semestre menos acelerado que o segundo. Mas para o Amazonas, esse ano de 2019, sinalizou de forma diferente. Nós temos experimentado uma crescente mês após mês. O setor que mais contratou foi a indústria. A Zona Franca de Manaus já chegou a ter 130 trabalhadores. Com a crise econômica, hoje possui 87 mil empregados. Para o vice-presidente da federação, a recuperação do mercado está acontecendo porque o consumidor está confiante e investindo. Mas a gente espera que nesse restante final do ano, até por conta das festividades de final do ano, enfim, daquelas coisas que tem tradicionalmente no nosso país, possa realmente influenciar e nós tenhamos resultados positivos. 87 projetos de instalação e ampliação foram aprovados pela superintendência da SUFRAMA no mês passado. Entre eles, uma fábrica de patinetes, que será construída na Zona Franca de Manaus, o que deve gerar mais empregos para o estado do Amazonas. Está aí uma ótima notícia. E o Mini Caprichoso venceu o 19º Festival Folclórico dos Bombás em Miniaturas. Conheça essa história agora de arte e criatividade com o Rony Belchior, direto de Parintins. Tudo começou quando, na década de 1990, um grupo de meninos torcedores do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, proibidos por seus pais de irem ao bombódromo assistir às apresentações por serem crianças, decidiram criar sua própria apresentação, só que com bonecos de brinquedos. O Mini Garantido, ele surge em 1990, com meus irmãos Júnior e Janem Matos. Meu boi é a alegria que se vê de atoada que seduz. O Mini Caprichoso surgiu lá no Itaú na 1, com eu, o Leofaia e o irmão dele. Nesta edição do festival, a apresentação dos Mini Bombás aconteceu na noite de sábado, 10 de agosto, na Praça dos Bois, área central da cidade de Parintins. Cada gremiação tem 1h30min como tempo mínimo e 1h45min como tempo máximo para sua apresentação. Os itens apresentados são os mesmos por Caprichoso e Garantido na Arena do Bombódromo. O Mini Garantido foi o primeiro a se apresentar defendendo o tema, de caras pintadas. E o Mini Caprichoso encerrou a noite apresentando o tema Parintins, terra de artistas. Com 597,3 pontos, o Mini Caprichoso sagrou-se tetracampeão do festival. Esse título é dos nossos artistas, porque foram guerreiros mesmo. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.